Fala galera, beleza? Meu nome é Dantas, fazendo mais uma análise do olheiro aqui do PES Clube Maneja 2018 É o olheiro de lendas, a primeira vista né galera? E, bom, antes de falar eu vou dizer uma coisa, eu vou meter a real aqui, viu galera? Eu vou analisar o olheiro, certo? Eu não vou analisar a sorte, viu? Entendeu né? Então, com base nas informações do olheiro, eu faço a análise Eu não analiso a sorte não, porque sorte é diferente né? Bom, aqui é o olheiro de lendas, certo? Que garante um jogador de 6 estrelas Tem mais chances de pegar jogadores de 6 e 7 estrelas Eu já vou dizendo a vocês que é sorte também, certo? O que eu analiso são as probabilidades e a garantia, a certeza, entendeu? Essa chance de pegar 6 e 7 jogadores de 6 e 7 estrelas É bem ridícula É, é bem ridícula E eu vou mostrar aqui a vocês, porque é ridícula, velho Vamos entrar aqui, que tem algumas informações A chance de encontrar jogadores de 6 e 7 estrelas será maior Beleza Você vê isso aqui, né? Lá no olheiro Você já acha assim, nossa, vai ser muito fácil pegar Jogador de 6 estrelas, de 7, vou pegar um monte Mas não é assim não, viu? Não é assim não Deixa eu vir lá embaixo, aqui Chance de obtenção de cada raridade Galera, a chance de vir 5 estrelas nesses 10 é 83% A chance de vir de 6 são 12 E a chance de 7 são 5% Quando não tem um boost desse Eu não tenho certeza Mas o de 6 estrelas é algo em torno de 10% ou 9 E o de 7 é 3% ou então era 5 mesmo Eu não lembro, velho Ou seja, esse boost que eles falam Que é o aumento da chance de vir de 6 e 7 É muito pouco, como vocês estão vendo aí, velho É ridículo, é ridículo, velho E aí se vinha 3 jogadores de 7 estrelas pra você Beleza, foi muita sorte sua Porque a chance é 5% É ridículo Isso aqui, 95 e 5 que vocês estão vendo aqui Tá vendo? Isso aí, por exemplo Esse olheiro garante um jogador de 6 estrelas ou 7 Só que a chance de... Entre esses dois, a chance de vir um de 6 É 95% E a chance de vir um de 7 é 5% Ou seja, com certeza você vai tirar um de 6 Certo? É certeza você tirar um de 6 Por isso que é garantido um de 6 Vamos voltar aqui Outra coisa boa aqui nesse olheiro É esse desconto de 100 moedas O desconto de 100 moedas é muito bom, né galera? E aqui no de 5 também tem um desconto de 50 moedas Mas eu vou analisar esse de 10 aqui Beleza, tem as informações na mão Agora vamos pra tabela que eu criei, né? Que alguns de vocês aí já conhecem Mas que eu tô sempre aperfeiçoando e atualizando, tá galera? Agora preste atenção nessa tabela, tá bom? Bom, essa é a tabela que eu criei E tô aperfeiçoando aí E atualizando com o tempo Vocês estão vendo que lá do lado esquerdo Tem o nome do olheiro Tem o olheiro de jovens Tem esse de lendas O terceiro E tem um ali no meio que é 4, 6, estrela Quer dizer o quê? É um olheiro que às vezes ele vem Que eu não tô lembrando o nome Que ele dá 4 jogadores de 6 estrelas garantidos E ainda vem com desconto de 100 moedas Vocês podem ver aqui Que tem ali, ó 20 pontos E tem mais 10 desse olheiro Que diz de 4 jogadores de 6 estrelas Totalizando 30, ó Lá no final tem o total de pontos Que eu dou pra olheiro O de jovens Vocês estão vendo que é 55 Ele é o melhor Isso aí vocês já sabem, né? E o motivo também vocês já sabem E o lendas, galera Que é esse que eu tô analisando agora Olha a pontuação do lendas 15 pontos Quer dizer, é um olheiro bem fraco Pô, Dantas, mas Pode vir um jogador lendário Sim, pode vir É sorte Entendeu? É muita sorte Tem muitos jogadores que abrem esse olheiro E não vem nenhum jogador lendário Então eu não analiso a sorte Eu analiso a certeza do olheiro Então Não é certeza que vem Um jogador lendário Pode vir Então por isso Eu não dou ponto pra esse olheiro Por ser lenda não Vocês estão vendo lá no finalzinho Lenda 5 pontos cada Porque tem olheiro de lenda Já teve olheiro de lendas Que sim Garantia Um jogador lendário Esse não garante, galera Então tá aí Esse olheiro vai ganhar 5 pontos ali Por ter um jogador De 6 estrelas Vocês estão vendo Tem 5 Beleza Ganha mais de 10 pontos Por ter um desconto De 100 moedas E só Ou seja É um olheiro bem Medíocre Bem fraco mesmo Então não se engane Com esses olheiros Da Coneme não, galera Sempre dê uma olhada Na nossa análise Desses olheiros Se você abriu Esse olheiro de lendas Beleza Tirou 4 jogadores 6 estrelas Tirou 3 Aí, Dantas Eu abri E você falou Que o olheiro era ruim Eu falei Que o olheiro era ruim Não Eu tô dizendo Que ele é ruim mesmo Agora você Teve sorte de vir Entendeu Mas aqui De garantido É o que eu analiso Entendeu Então tá aí, galera É um olheiro bem fraco Apenas 15 pontos Comparado com aquele Que dá 4 jogadores De 6 estrelas Ele chega a 30 pontos E o de jovens A 55 Então Não é um olheiro bom De você abrir não Guarde suas moedas Pra os 2 melhores olheiros Que eu tenho conhecimento Até agora Que tá aqui na tabela Que é esse que garante 4 jogadores De 6 estrelas E o olheiro de jovens Tá bom É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Dá aquele joinha aí, galera Que é muito importante Pra o canal aí Pra tá divulgando o canal Tá Ajudando o canal a crescer E quando você se inscrever Ative as notificações Ative aquele sininho aí Beleza, bestado? Valeu Tchau 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 Tchau